Eu volto ao vivo então com o André para falar que em Barra Velha mesmo, como nós acabamos de mostrar, integrantes de uma facção criminosa e suspeitos de roubar cargas foram presos por lá. Eu não vou contar tudo não, deixa o André trazer mais informações. Como é que foi esse negócio lá, André, em Barra Velha? Era um bando, era uma quadrilha, estava roubando carga, como é que foi? Contra tudo pra gente essa história aí. Oi Moreira, pois é, era o combo, dá pra dizer, né? Integrantes de facção são suspeitos também desse roubo de cargas, não somente aqui em Santa Catarina, mas também no Paraná e também são suspeitos do tráfico de drogas na cidade. Isso tudo aconteceu em Barra Velha, então eles foram presos por lá. Inclusive essas prisões que foram feitas no bairro Quinta dos Açorianos foram feitas ontem. Então são suspeitos desse roubo de carga. E tem mais, enquanto a polícia investigava, né, ficava vigiando ali esses suspeitos, eles viram que tinha um caminhão nesse local, né? Então eles foram atrás desse caminhão, viram que tinha uma ocorrência lá que o caminhão tinha sido roubado, né? E aí eles descobriram que esses, os suspeitos, né, eles teriam feito inclusive o motorista de refém. O dono desse caminhão então foi feito de refém durante 24 horas. Ou seja, ficou 24 horas em poder aí dos criminosos, né, ficaram com ele enquanto eles faziam esse roubo, né, e descarregavam essa carga. Então eles são suspeitos desses crimes, né, além de, claro, serem integrantes de facção. E tem mais um detalhe. Um dos suspeitos, né, uma dessas pessoas, inclusive já é foragido no sistema penitenciário de Itajaí. Ou seja, o combo completo, como a gente diz, né, o menu completo, o integrante de facção suspeita agora de roubar carga e também tem essa questão dessa suspeita que eles também traficavam em Barra Velha aqui no litoral norte de Santa Catarina. Moreira, de novo volto contigo no estúdio aí desejando um bom dia pra todo mundo, um bom dia de sol, né?